Satine mandou dizer, abre a boquinha pro sangue de puta descer Amiga, tu não sabe da novidade, eu tô louca pra supar a seringa Hoje tem, viu? É hoje que eu fico louca com sangue de puta Pega tua seriga e puxa Eu disse pega tua seriga e puxa Pega tua seriga e puxa Eu disse pega tua seriga e puxa Dá ali no virote, dá ali no virote Dá ali no virote, dá ali no virote Dá ali no virote, no sangue de puta Dá ali no virote, no sangue de puta Tu sangue de puta, tu sangue de puta Tu sangue de puta, tu sangue de puta Eita, para sentir a brisa, lançaram a bebida A vermelha é top, azuis que... Toma, toma no virote, taca na seriga Toma, toma no virote, taca, 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 taca Toma no virote, eu taca na sininha Ei, o gigante acordou, é o tu aí, carai Oi, e o Japirra? Tipo úlmino, pesado, não pega tuas seriga Pega tua seriga e puxa Pega tua seriga e puxa Da lhe no virote, da lhe no virote Da lhe no virote, no sangue de puta Do sangue de puta Da lhe no virote, no sangue de puta Tu sangue de puta, sei que tu sangue de puta Tu sangue de puta, tu sangue de puta Eita, para sentir a brisa, lançar uma bebida A vermelha é top, azuis que Toma, toma no virote, taca na seriga Toma, toma no virote, taca, 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 taca na seriga Toma, toma no virote, taca na serim Toma, toma no virote, taca, 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 taca na serim Taca, 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 taca na seriga Toma, toma no virote, taca na serim Taca, 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 taca na seriga Taca, 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 taca na seriga Ei, Jota, eu não tô mais um, hein? Pro, esprogueu